Vou te dar uma dica sensacional hoje, ó. Quando você cortar aquele limão, cortou no meio, né? Aí você guarda metade do limão na geladeira. Normalmente, se você coloca na geladeira, daqui a pouquinho tempo, às vezes no mesmo dia de noite, assim, ele já estragou. Ele nunca mais vai estragar quando você fizer isso daqui. Pega um potinho, coloca o seu limão, ó, com a bandinha pra baixo e bota um pouquinho de água. Só água, tá? Essa água vai manter ele novinho, ó. Esse limãozinho aqui, tem três dias que eu botei na geladeira. Novinho! Sem estar enrugado, sem perder ali o suquinho dele, né? E pronto pra usar. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água.